A pita o árbitro! Bola em jogo, começa o duelo entre Chapadinha, do Maranhão e Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Duelo decisivo desse grupo 7 da Copinha 2022. Posse de bola começa com o time do Maranhão, trabalhando lá na sua, sai com a 20 ao racém. Olha o passo para o João Pedro, dominou, tentou uma letra, ele insiste, a briga é boa ali na entrada da área. Olha que bolão, para o K9, a bola ajeitada, a finalização, o Chuuu! Tchá, tentativa ali do Raceia, a bola com desvio. Está ali também o Vitor, ele quem bate, quem é que sobe, a bola fica viva, olha a sobra, o rebote, o chute do Jojo explodiu na zaga, está valendo! E aí a finalização, Nova Iguaçu chegando, é na frente para o gol, clareou a perna esquerda, o chute, rasteiro! Para fora do gol! Um ótimo público, apesar do tempo de chuva, a galera curte, como gosta da Copinha. Olha o levantamento, desvio de cabeça! A tentativa, o desvio do João Pedro, foi desarmado o segundo árbitro na bola, o toque com o Everton. Tem liberdade, atenção, Nova Iguaçu, chega Everton, trouxe perna direita, o chute por sobre o gol! Levantamento, quem é que sobe? Atenção, a sobra do segundo pau, passou ali pelo Davi! O Matheus afasta o perigo, tira de lá, olha o rebote, Inglisson jogou no rolo, Kaique saiu do gol, mal! Gol! Arbitro a pita, começa o segundo tempo, lembrando que com esse resultado de vitória, a equipe do Nova Iguaçu e Chapadinha vão se classificando. Atenção, o cruzamento, olha o Nova Iguaçu chegando, a bola explodiu no travessão, K9! Gol! Chapadinha! Olha, que jogada, Ítalo! Chute ali, meio seco e a defesa... Aí o juizão mandou o jogo seguir, João Vitor, pro Lucas, o passe e o bolão! Subiu a bandeira, já não vale, já não vale, já não vale! Na finalização do Everton, antes mesmo dele chutar o assistente aqui, viu, Thiago Giroudo? Já tinha subido o pão! Perdi a sitar o designior que fizeste aqui agora, já não vale, já não vale! Tchau, gente, para val se construir um número 5, 2 para os, 3, temposImpara-Ligeros! Carn recordingográfico, 3, tempos Klim já não vale.